O maior programa habitacional da história de Tatuí já é realidade. E para comemorar esta conquista, foi realizado no Centro Cultural o lançamento oficial do início das obras, que devem começar no mês de abril. Nessa primeira fase, serão beneficiadas as famílias com renda a partir de R$ 1.600. O residencial terá infraestrutura completa, com ruas asfaltadas, rede de água e esgoto, calçadas pavimentadas, drenagem de águas pluviais, energia elétrica e iluminação e arborização. E este programa prevê, como foi dito, um sujeito interessante de até R$ 25 mil. Um prazo bastante longo de pagamento, até 360 meses, para um valor de imóvel que pode ter até quase 30% do seu valor usado no recurso do Fundo de Garantia. A obra também vai gerar 600 empregos diretos e 2 mil indiretos. O investimento é de mais de R$ 120 milhões. O maior investimento já feito em qualquer obra dentro do município na história de Tatuí. Então, realmente, é uma conquista que vale mesmo a pena a gente divulgar, conversar, comemorar.